Maria Marzola, o Vlad, que era o primeiro baixista do Pro, a gente tá com a Vox, e a gente tá reorganizando essa pra fazer um trampo de funk, black music e soul, aí uma coisa diferente, revisitando coisas de Vox. Tá dando spoiler aqui no top, é isso? Eu tô cantando maluco, eu não devo falar. Eu acolhi dois dentes de cachaça pra esse cara. Só não olhar dois homens. Mas enfim, vamos ter novidades em breve. Futuro, eu sempre curti esses projetos. Eu tirei, achei muito foda, porque eu curto muito Sofit. Essa praia de funk, black music e tem umas coisas de rock. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Ela tá funkeada. Pica pau, estrateira, limpo e não tem solo, tá ligado? E é groove, é bom direito. Mas a música é o solo o tempo inteiro, cara. É. A música é o tempo inteiro. Cara, porque eu tinha o meu top 5 guitarristas da vida, né? Que era o Satriano que me levou pra guitarra, depois eu tirei muito em Steve Ray Vogel. Depois o Buckethead e Dimebag do Pantera. Tinha o meu top 5. Aí o cara, depois... O Hilton veio. Então, e o Malmsteen, o Malmsteen e o Malmsteen nessa onda, né? Os 5 são esses 5, né? Certo. É... Mas, cara, eu tiro qualquer um hoje pra pôr um Iron Riders, cara. É muito impressionante. O que esse cara fez pela história da guitarra com a guitarra, cara. Você pega... Chique... Duradurã... Mas tava ficando velho. E vamos vendo esses caras que é tipo... O cara que sabe pôr a nota certa no momento certo. Tem ritmo. É, cara. A minha constatação de vida musical é que o que eu mais gostava na música era o ritmo. Eu nunca tive a mão de... Pesada do Jean, porque eu sempre tive a mão de swing. Porque era da minha natureza, isso. A minha natureza é... Tipo o Mundo Bittencourt, assim, do Locke, né, cara? É. Que é maravilhoso. Eu amo o streaming, cara. O Malmsteen... Eu fui pro caminho Malmsteen porque eu me forcei porque eu gostava muito daquilo. Mas a minha natureza é muito... É, é. A minha natureza é muito nulo. Sempre foi, assim. Muito maravilhoso. Quem me mostrou o Farofa Carioca foi o Guizinho, Gui Figueiredo. O que é o Farofa Carioca? Eu não conheço, mano. O que é o Farofa Carioca? É o quê? Eu ponho... Moro no Brasil com esse disco. Como talvez o melhor disco já feito no Brasil, assim. É a primeira banda do Seu Jorge. Mentira. Farofa Carioca. Que já tocava São Gonçalves. Tinha aquela música A Carne, que depois Elza Soares regravou. A Carne não é barata do mercado. A carne é negra. Ah, essa música é animal, cara. Cara, é um disco que você escuta uma vez e foi ele que me mostrou. E quando eu escutei... Você fica em looping, né? Em looping. Você não consegue... Você não cansa. É, você não cansa. Você não consegue sair daquele recócio, né? Não tem nada a ver com o reggae metal, né? Nada a ver, cara. Eu não consigo definir o que eu gosto. Vou te falar que o metal Vral veio dessa fita... O Vral veio da mistura mesmo, saca? Misturar, né? É, tipo o lance do funk, cara. Sim. O Vral do funk carioca mesmo, né? É. Vral. Vral. É. Então, tipo, mano, é o lance da mistura mesmo. Cara, porque... Sabe o que é louco? Que... É difícil falar que o metal me define... Não! Metal é uma parte, né, cara? Eu coloco pra minha vida, e todo mundo que foi meu aluno, ou pessoas que tocaram comigo sabem muito bem, eu sempre falo isso. Cara, não existe o melhor ou o pior. Exato. Pra mim existe gosto e não gosto. E diferentes, são coisas diferentes, cara. Sim. Eu prego isso pra minha vida. Não dá pra eu falar que tal fulano é melhor que tal... Tal fulano. Eu posso falar que eu gosto mais um cara do que o outro. Comparar o que, tá ligado? Cara, eu gosto... Não existe a comparação. É. Eu gosto mais do Malmsteen do que do Eric Clapton. É igual o cara falar... Mas não dá pra dizer que um é melhor que o outro. É igual o cara falar que o... O... O Van Halen... É uma bosta. É uma bosta pra você, irmão. Pra você, cara. E... Não dá pra falar que é uma bosta. É pra falar que você não gosta. É. Porque, mano, como você vai falar mal do Van Halen? É. Né? É o cara que inventou o som de guitarra, como a guitarra deve ser tocada, como a guitarra tem que soar. O cara fez a distorção do Ampli arregaçar. Ele fez a... É. O cara foi de Rose. Quer dizer, ele... O cara rebombinou os captadores dele. O cara... A mão. O cara fevia as cordas pra... Tudo isso. Pra corda não... Pra corda laciar. Quer dizer... O Van Halen, cara. Ele era um alquimista do negócio. Eu, óbvio. Eu amo o Alquimista. Edwan Halen, depois que vai ficando mais velho, mudou lá. É. Porque... É, cara. Minhas bandas da vida, de rock, são três. Zizi Top primeiro. Ah, primeira? Primeira. Caraca, velho. Rock'n'Roll. Eu tive um Zizi Top cover. Ainda existe. Até aproveitar e deixar o toque aí. Tá engavetado, mas pode sair da Gabrieta, né? É ter essa cobrança. Eu, Amilcar e Castor. Olha aí. Porque eu achei dois que não davam tantos Zizi Top como eu. E a gente fez. A gente fez uns ensaios. A gente chegou a tocar o Vipo. Caralho. Eu toquei no... Desculpa, perdão. Amilcar toca qualquer coisa. Qualquer coisa. E a gente tocou no lançamento... Eu toquei com eles. No lançamento da Cerveja do Torture. E a gente tocou... Tocamos um Zizi Top ali. Aí foi... Pô... Precisava ter essa lavada de algo. Mas a gente tocava uns Zizi Tops. A gente amou igual. Eu amo e eu também. Amilcar e Castor são dois caras que... Cara, eu posso dizer que a minha vida é ser cara de pessoas boas. Eu sou muito... Posso... O que eu posso dizer é que eu sou muito grato por isso. Tá ligado? É. Por ter bons amigos como esses que são pessoas generosas, caridosas. Assim. Musicais. Que fazem pelo... Pela parada que move a gente escutar o som todo dia. Pela verdade. Não tem aquela pessoa bêbada do povo que tem por aí com umas bandas aí. Que eu não vou escutar nomes, mas... É. Olha o que os dois tocam, tá ligado? É. 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 Eu tava meio empatado. Esse Zappa foi o cara que mudou. É maluco. O Zappa é maluco, velho. Porque... Quando eu escutei o Mallers Nossa Invention eu não achava tão assim. Mas aí quando eu escutei Overnight Sensation eu falei... Até o Steve Vai falava que ele era maluco, cara. É. Assim. Foi muito a lenha. E eu... Foi o cara musicalmente a quem eu mais me identifico até hoje. Caraca, bro. Assim, me identifico não. Pelo amor deus. Eu tô me comparando ao Zappa. Não. Nenhum. Uma miligrama. A galera entendeu. Na verdade... Mas é o cara que tipo... É a minha cabeça. É a tua sintonia. O Overnight tem funk, tem música clássica, tem heavy metal, tem... O Overnight talvez seja o disco mais pop, mais fácil a série. O Steve Vai falava que é uma loucura tocar com ele. Que ele mudava o set na hora do Chora. A dança e a experiência, né? Louco, velho. E eu nem conheci o Overnight primeiro. Eu conheci primeiro, na real, o The Man from Utopia. E depois Overnight, Apostrophe. Aí foi Joe's Garage. Foi a discografia inteira do Zappa. E o Van Halen. Então são as três vertentes que eu coloco o Rock. São as três, assim. O Rock and Roll. O Rock and Roll. Porque Van Halen é Rock and Roll, bicho. É Rock e Roll, cara. Soco na cara. E no metal, aí a primeira banda sempre será inquestionável Pantera. Daí a parada... Eu lembro que a primeira vez que eu vi Pantera, eu tinha ido ver um show da banda de uns amigos, até um baterista, um cara que mostra um grafiteiro super famoso, chama Tito Ferrara. Caramba. Super famoso. E ele era baterista numa banda chamada Comando Flask. E a gente foi ver o show do Comando... Banda de história. Peguei um show do Comando Flask no Riviera em Moema. E aí na hora que tava saindo... Desculpa. Em 96 eu vi dois clipes na TV que foi quando eu conheci Slayer também, que era o clipe de Dislove do Pantera e Seasons of... Seasons do Slayer. Na sequência eu fui a metal sábado às 5 horas da manhã. Em 96 eu assisti. Os dois clipes eu ficava assim, ó... Eu acordava pra ver TV, né? O moleque era pra ver TV. 5 horas da manhã ninguém acordava, eu acordava, eu ia lá, ligava aí no TV e ficava ali. Aí quando eu ouvi os dois clipes de Dislove, eu falei, Nossa, Pantera! Que é isso? E aí quando eu vi o... Cangarrem! 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 Eu falava... Cara, isso é guitarra? Sempre assim, o que que é isso? Não conseguia verificar aquela guitarra. Não conseguia verificar aquela guitarra. É um negócio muito pesado. E depois o Season, a estética do clipe, os cavalos correndo no deserto, o lombardo quebrando pedaço de palo pegando fogo num chai, né? Num couro, aquelas coisas eram marcantes. Beleza, eu fui com o nome Pantera. 2002, saindo do bar, não esqueço disso. Quatro horas não me parando a minha conta. Eu tava passando MTV também. Fúria. Aí um clipe de 5 minutos a longo, né? Aí eu falei, Nossa! Aí eu já tava tocando... Tocou o soco na cara. Eu juro por Deus. Essa época eu tinha a Samickzinha. Uma Samick. Pô, a Samick tá... Mano, rendeu a Samickzinha. Essa Samick, brother. Até hoje eu tenho vontade de ter uma. Porque ela é uma delícia. Eu tive uma. Uma delícia. Era uma Ibanez brasileira. Exatamente. Sei lá, chinesa, né? E representa, cara. E representa, cara. É legal, cara. Eu compraria uma se achasse o mercadeiro em pequenos contos. E a HLC, baratinha, né? Galera, se precisar de guitarra, quiser começar a Samickzinha. É, Samickzinha. Afinava bem. Foi bem honesto. Pelo que você pagaria. Super honesto. Foi um captador e dava uma turminada. Hum, funciona. Que boa, Sete. Eu tive uma Samickzinha. Aí eu vi o clipe, cara. Eu juro por Deus. Isso era um sábado. Na segunda-feira eu fui na Theodora e fui procurar aquela guitarra. AML, Lighting Bolt, Wash Bunny. Aquela? É, aquela. Tá no quarto lá. Tá... E aí, cara... O Jean deve te odiar pra você deixar ela do jeito que tá, né, bro? Ele ficou um ano com essa guitarra aí. Eu precisei pra ele. Tinha um vídeo dele tocando guitarra e o pai dele na bateria lá zoando. Ele começou a me arrumar. Cara... Ele... Direto. Sempre quando ele perguntou. Ainda tem? Ô, o filme vem daí? Essa mocha... Não... Não mexe... Nem pro som. Vamos guardar nossa amizade aqui. É... E... E aí, cara... Você vê o impacto, né, da imagem e do som. E aí, ó... O que impactou foi o som. Pra mim, esse até hoje é o clipe mais legal feito. Assim, as luzes e tal. E a agressividade. E os snow motion. Então, assim, tudo, cara. É muito maravilhoso. E aí, quando... Pô, vocês escutam um som desse? Aí eu fui na sequência... Tinha uma galeria perto de casa. Quero pegar essa alguma. E aí, eu fui e vi um disco. Fui pro... Deixa eu ver. Que o band dessa. Quando a gente comprava o CD. Já tinha o Laptop, mas era muito... Até você baixar as músicas. Não... Não tinha esse portal de metal que tinha na... Hoje na internet. Não tinha. É um privilégio da galera de hoje, assim. Porque é muito fácil. Por isso que tem tanta banda e tem... Você consegue... Tanto pra guitarra como tecnologia, como pra música em si, tá muito fácil. Muito fácil. É outro... É outro mundo, é outro ambiente. É outro mundo. Aí eu fui nessa galeria, fui procurar Pantera e eu vi um disco que a capa era um cara tomando um soco. Que era um vulgar, né? Nossa. Aí quando eu peguei... Vular de Free of Power. Aí eu peguei esse... Esse... Comprei esse disco, óbvio. Eu já trabalhava nessa época. Além de tudo, eu fazia os biquinhos e eu trabalhava. E aí eu consegui... Aí eu cheguei e botei o disco, eu falei... Aí eu falei... Que isso, mano! Tipo... Não era tudo isso. Que isso, né? Tipo... O disco já começa, né? Meu... New level! Nossa! Não, não, não! Desculpa! Mall for War! Meio... Meio... Essa coisa meio... 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 Aí eu fiquei... Nossa! Que que é isso? Tá ligado? Que música maluca é essa? Aí depois... Virava meio hardcore. Não entendi nada. É muito animal. Aí a segunda música... New level! Aí você fala... Nossa! Que que é isso? Que música é essa? É um samba, né? É um samba! Aí eu falei... Beleza! Aquela banda do clipe mais maravilhoso do mundo... O som tá muito animal. Não tô entendendo nada. Aí veio o Bruce! Aí veio o Walt! Aí eu falei... Ah! Entendi! Loucura! É loucura! É influência! E é tudo muito pesado! E muito bem feito! E muito lindo! O som de guitarra... Todo mundo fala... Ah! Você não vai pegar bosta! Que? É o caralho! Eu vejo uma galera falando... Caralho! Funciona muito! Mano! Como você quer se comparar... Ao... Back! Fala sério! É um timbre muito mais! É muito lindo! Você que pensa assim... Vai se fuder! Vai se fuder! Eu tenho Warhead! Eu acho que o único do Brasil... O V1... Pelo menos o Nath falou... Mano! Ele disse... Pai, eu tenho o meu! Ele e o Leo Saba falaram... E eu acho também! Eu nunca... Eu tenho o... Eu tenho o... Eu tenho o... O V1... Doente! Do inferno! Eu tenho! Eu consegui comprar esse UMP em 2004! Caralho! Paguei 500 dólares... 120 dólares... De frete! Eu vou lá! Eu sou de onde você vai! Esse o filho está aqui! Esse está no cofre! São Paulo... São Paulo... Eu o que você vai shout! Eu o que você vai Streetدا odciver... E para vocêner! Te vai falar! Obrigado.